Boa noite, Tour da Tini começa hoje. Ellen e Ashton da 5 Seconds of Summer vão ao show dos Backstreet Boys. Normani cita, inclui Camilinha aí no discurso dela no show da Fifth Harmony ontem. Temos também o Zay Maconheiro, o aeromoço Britney Spears, Essis e outros estilos. Vocês vão ver agora no Jornal Nacional. Oi, todo mundo! Gente, é o seguinte, já quero começar hoje falando aqui, avisando a vocês uma coisa sobre o concurso lá no meu Instagram das camisas Cameron, Larry e do Shawn Mendes. É o seguinte, muita gente não estava vendo o post do concurso. Daí eu descobri que as pessoas não estavam vendo porque muita gente não atualizaram ainda o Instagram. Então aquelas postagens novas que você faz várias fotos que você vai passando, muita gente não está vendo. Então essa minha postagem do concurso, ela é dessas que fica passando. Então essas pessoas não estão vendo. Então pra ser justo, eu vou prorrogar aí o concurso e vou postar uma nova foto hoje. Mas fica tranquilo que se você já está participando com outro post, tá valendo. O resultado vai sair dia 31 desse mês, tá? Só mesmo pra essas pessoas também conseguirem participar. Porque não é justo, né? E pra você também que não estava sabendo desse concurso, aí é uma chance de vocês irem lá e participar. E bom, gente, uma vez maconheiro, sempre maconheiro, né? O Zen tá aí nessa vibe. Ah, Filuís, não é maconha, isso é um negócio de um cigarro. Lô, você conhece seu ídolo? Conhece? Conhece o Zen? Ele postou essa foto, gente, claramente aí com, enfim, deve ser cigarro, maconha, o que for. Né? Esse negócio de fumaça e tal. Eu gosto de falar aqui no negócio de maconha porque ele é usuário, né? Ele é usuário mesmo, é usuário. Independente do que seja, a foto tá linda porque é o Zen, né? Vamos ver aí o que o maior dele acha disso. E o Callan e o Ashton da 5 Seconds of Summer ontem estavam no show do Backstreet Boys, né? Os finados, os finados não. Os vivos Backstreet Boys. E, enfim, eu achei muito fofo. O Callan ficou postando vários snapgrounds. Depois eles foram pra um quarto de hotel lá com aquele Zed, né? E, enfim, ficaram lá brincando. A risada do Callan é minha nova religião. Gostaria de deixar claro aqui, tá bom? O Callan é muito fofo, gente. Muito, muito fofo. Eu amo o Ashton também, amo todos os outros. Mas, assim, Callan é um negócio de um bolinho. E uma coisa que eu vi hoje apenas, mas já viralizou aí, tem uns dois dias, foi o aeromoço dançando Britney Spears, Toxic, fazendo aí um negócio, uma performance dentro do avião. Gente, vocês já viram isso? Cara, gente, ele é a melhor pessoa ever. A Maria tá dentro de um negócio de um avião e tem um aeromoço desse, bicho. Você tá me entendendo? Atendendo a gente. Ou então, ela tá pilotando o avião. Pilota, pilota, toca o negócio da Britney, dentro do avião. Pilota esse avião, piada. E a Normani ontem representou todos o fandom, todos os harmonais, você tá me entendendo, no show das meninas ontem. As meninas fizeram um show ontem e meio que cada uma falou algumas coisas e tal. E aí a Normani vai e mete essa, gente. Vou entender tudo, entender tudo mesmo, no bruto? Não entendi. Mas enfim, vi as traduções nos FCs e tal. E é o seguinte, ela disse que há anos atrás, cinco meninas estavam sonhando com algo e a gente fez esse sonho ser possível. E ela agradeceu muito a gente por permanecer junto com elas, dando apoio, né? E estamos com elas até hoje, né? Mesmo sendo quatro, apoiando o projeto. Normani, bicho, é um bolinho, né? Gente, é um bolinho. Ontem, muita gente ficou aqui falando, né? Não, a Ali é a mais amada. A Ali, isso, a Ali é aquilo. Porque eu falei, né? Que a Ali tinha dito que sabia que era a que as pessoas menos gostavam no grupo. Gente, não sou eu que estou dizendo que ela não é a mais gostada, sabe? Não sou eu que estou dizendo que as pessoas não gostam dela. Até uma base que vocês podem ter para ver que a Ali é a menos favorita é nas próprias redes sociais. Vocês entram aí no Twitter, no Instagram da Camila, da Lauren, por exemplo, vai ter muito mais seguidores do que o da Ali. Então, não é birra dela, como eu vi também pessoas dizendo no comentário, sério, eu vi gente no comentário dizendo que isso era presepada da Ali. Então, não é, entendeu? Ela realmente é a que as pessoas menos gostam e menos demonstram carinho. Mesmo sendo minha favorita, eu também tenho consciência disso. Daqui a pouco a gente vai ter o mais bom com a previsão do tempo aí. Como é que está o tempo hoje pra gente? E vamos ter também a lambida do dia, hein? Mondais! Entrem aí na sala, hein, Mondais. Vamos ver quem a gente vai lamber hoje na tela do celular. Rapidinho, depois dos nossos comerciais. Hum, tá sentindo o cheiro? Ah, é uma pena que você não consegue sentir daí. As linguiças calabresas Salsicham, elas são defumadas naturalmente. E o sabor fica incomparável. E o cheiro, também. Bem, quer ter uma linguiça gostosa igual essa daqui? Então eu vou soprar pra você. Use a linguiça calabresa Salsicham. As linguiças calabresas Salsicham são as únicas vindas da safra do Sr. Mendes. Então experimente a linguiça calabresa Salsicham. Na qualidade, ela vai te surpreender. Voltamos, gente. É o seguinte. Agora eu quero saber do tempo. Como é que está o tempo? Tá chovendo? Tá nublado? Mas, João, é com você. Boa noite, Mas, João. Conta pra gente como é que está o tempo. Boa noite, Ridículo. Quer dizer, boa noite, Luiz. E olha como a gente vê no mapa. Hoje o tempo foi todo realmente de chuva. Agora eu vou explicar a vocês de que chuvas se tratam. Uma parte da chuva vem do choro aí, das lágrimas, das pessoas que sabem que hoje está começando aí a tour da Tine. E ninguém vai. Ou seja, muitas lágrimas ocorreram, né? Em todas as partes aí do país. E acabou realmente tendo muitas chuvas e alagamentos. Outra onda muito forte de chuva é por conta da foto aí do Maico da Five Seconds of Summer, né? Ele tá aí, né? Descapote, com barba. Então, deixou muita gente do fandom chorando. Esses, infelizmente, eu não posso dizer por onde estavam chorando, né? Porque o horário não permite. Mas, assim, é... Tá molhando de mesmo jeito o país. Então, assim, eu não posso informar se amanhã já teremos sol. Porque ontem mesmo a gente teve as fotos do Sean, né? E todo mundo chorou muito. Anteontem aí da Selena Gomez, teve Lauren também. Então, tá difícil parar de chover nessa época. Todo mundo chorando por todos os buracos. E antes de acabar aqui a minha transmissão do tempo, eu gostaria de dizer a você, Luiz. Eu não sei que piada foi que você fez ontem comigo. Você é realmente muito ridículo. Eu não gosto de brincadeiras com o meu nome. Você tá me entendendo? Queria você ser uma mão da porra como eu, né? Se você fosse metade, né? Do homem da porra que sou. Você já estaria no lucro. Que não é o caso, né? Então, se olhe no espelho, tá bom, querido? Luiz. Bom, mas, João, obrigada. Mas, assim, eu gostaria de dizer a você que, sim, eu sou uma mão da porra, tá? E eu sou tão mão da porra que eu posso te demitir, viado. Posso te demitir? Não vou fazer isso, tá bom? Porque sou uma mão da porra e sei reparar as coisas. Mundo! E por falar, hein, mundo, nós temos o quê? Exatamente, mundinha. Nós temos a lambida do dia. Então, peguem aí seus celulares pra gente dar essa verificada no que a gente vai lamber hoje. Hoje é a lambida do dia, gente. Tem muita gente mandando sugestões. Luiz, isso tem que ser na lambida do dia. Mas, infelizmente, gente, hoje a lambida do dia vai ser pro Michael. O Michael da 5 Seconds of Summer, que tá no negócio aí de um casaco. Você tá me entendendo? Todo trabalhado no preto, no dark, né? E tá aí com um negócio de barba também. Então, assim, não tem como a gente olhar pra um negócio desse e não querer lamber a tela do celular. Ah, Luiz, minha mãe me viu lambendo a tela do celular e disse que isso é uma coisa feia e nojenta. Foi mesmo, imunda? Sendo assim, eu nunca mais vou lamber a tela do meu. Ela reclamou de você porque sabe que você é uma imunda dos infernos. Sabe que você fica botando esse celular nas partes íntimas e sabe que você vai pegar um negócio de uma doença com isso. Imunda! Se você fosse uma filha limpa e organizada, ela não ia dizer isso. Ela ia falar, não, minha filha é limpinha, o celular dela não tá imundo como ela. E, ó, gente, depois dessa, não tem mais estrutura, você tá me entendendo, não tem mais estrutura. O Jornal Nacional vai ficando por aqui. Obrigado pra quem assistiu. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo. A gente se vê aí no negócio de uma segunda-feira, tá bom? Não fiquem tristes porque domingo não tem jornal, você tá me entendendo? Porque domingo passa rápido, segunda-feira nós estamos aí. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou!